olá boa tarde você que usa sistemas de rádio né manutenção calibração batímetro etc né e precisa de uma referência para calibrar o seu rádio segue aqui nós somos fabricantes né de cargas de rf é sua versão compacta suporta 50 watts né ou até picos de 100 watts nós temos aqui na versão n na versão hff bom é um produto aqui ó em alumínio aço niquelado aqui a parte interna de ouro né os parafusos expostos são todos de aço inox tem aqui em baixo aqui atrás e aqui no fundo ó é um produto de alta qualidade desenvolvido aqui no brasil tá bom aqui um irmãozinho dele aqui ó mesma configuração temos também aqui com um conector n macho se desejar essa versão ó o hffm aqui é ideal para a manutenção de ht's rádios móveis né repetidor desde que não ultrapasse os 150 graus tá bom e ela suporta aqui ó até picos de 100 watts na verdade até picos de 150 watts aí se for em breve cinco minutos ela suporta estiver fria né e não passando 130 graus pode usar a potência que quiser aí você vai se ligar uma ventilação forçada tá bom ó e veio um produto nacional gerando empregos aqui no brasil tá é 100% desenvolvido aqui no brasil pela nossa engenharia aqui somos uma empresa já com mais de 10 anos de mercado você tem uma ideia da mãe da cargo ele é menor que um ht e uma outra marca de ht que é um outro modelo e é ideal para calibração de rádios portátil usados lá como referência de uma antena tá bom meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos ó deixe seus comentários se inscreva-se aliás perdão sempre me confundo inscreva-se aqui no canal deixe seus comentários não esqueça de dizer pra gente aí ver qual o rádio que você opera a potência que você calibra né isso aqui é uma carga DRF não é amplificador de antena né uma que não tem saída né se tivesse era um atenuador para ter referência de sinal que nós fabricamos também que às vezes o pessoal se confunde aí pensando que é um amplificador de potência meu muito obrigado um abraço aí e vamos à luta aí valeu aí tchau tchau E aí O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá.